Fui fazer uma pescaria Lá no rio Mogi, Guaçu Fiquei no rancho do Tita, capocrombão pra chuchu Eu levei anzol de vara Pra pegar a piava ao sul O chuchu preparou um covo Só de Itacoarabandu O chicão encheu a cara Com o cridão barbaçu E foram fazer a janta Saiu tudo meio cru O neto tava com fome Foi aquele sururu Sei dizer que nós não vimos Nem o cheiro do tatu Perguntei pro Zé Cardoso Se ali dá banhambu Ele disse não é sempre Mas às vezes canta um jacu Então já me deu vontade De matar esse jaburu Mas o nosso tiragosto Foi rolinha com angu Eu fisguei um peixe grande Bem maior que um jaú Ele arrebentou o anzol Da linha da Dudu E queimou de promombó Com o inculambar e tambiu Pescaria igual a essa É só no Mogi, Guaçu